A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em duas cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. A venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. ou acesse nosso site cpad.com.br Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 10 Arrependimento, perdão e santificação A paz do Senhor Sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar no tempo sede da Semeideus de Curitiba. O autor dos comentários das lições bíblicas de jovens desse trimestre com o título Separados para Deus. Subsídios para a lição de número 10. Você que é professor, professora, você que é aluno, aluna da Escola Dominical. Vai ter aqui, nesses momentos, um resumo geral da lição, apontando os principais tópicos, com o intuito de auxiliar os professores e professoras na preparação da aula e alunos e alunas no estudo prévio de cada lição. A lição de hoje, a lição de número 10, tem o tema Arrependimento, perdão e santificação. O texto principal da lição de hoje se encontra em Isaías 1,18. Resumo da lição O caminho da santificação passa necessariamente pelo arrependimento e pelo perdão. O cristão precisa perdoar a si mesmo e ao próximo, bem como alcançar o arrependimento sincero para obter o perdão de Deus. Os textos bíblicos utilizados como referência para essa lição, Isaías 1,18 e 1 João 1,7-10. O caminho da santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Por isso que colocamos uma lição com esse tema, porque é importantíssimo. É algo que as pessoas muitas vezes não dão o devido valor, mas é essencial para uma vida de santidade e para quem quer viver eternamente com Deus. Para se obter o perdão diante de Deus, é preciso se conscientizar do pecado cometido, confessar e deixar a prática do pecado. É isso que nós vamos ver nesta lição. E ser perdoado não é tudo. Precisamos aprender a perdoar também, até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguir perdoar a si mesmo, pelo orgulho que o afasta do arrependimento e do perdão ao próximo. Então são abordagens essenciais que nós vamos trazer nesta lição para que nós possamos aprender cada vez mais a andar no caminho de santidade que nos conduz à vida eterna com Deus. Primeiro tópico, santidade e arrependimento. Santidade não significa perfeição. Esse é o título do primeiro item. Então não existe ninguém perfeito, por mais que tenha pessoas que se apresentam como perfeitos. O entendimento do que é uma perfeição muda de lugar para lugar, de cultura para cultura. E na época em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, também não era diferente. Então existia um conceito diferente, por exemplo, entre a filosofia grega e a cultura hebraica. Para os gregos, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível. Então no entendimento deles, dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito. Então algo que era perfeito não poderia ser mudado, porque já era perfeito. Então com essa forma de pensar, aquele que seguia o pensamento grego teria uma grande dificuldade para entender alguns textos bíblicos, como eu cito na revista, no livro, Gênesis 17.1, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Colossenses 1 e 28, entre outros textos que a palavra de Deus exige, vamos colocar assim entre aspas, a perfeição dos seres humanos, ou daquele que se diz ser servo ou serva de Deus. Mas é preciso entender então como era esse conceito hebraico, a cultura judaica, como que ela entendia a questão da perfeição. Então a cultura judaica que regia os ensinos de Jesus, como de Paulo em especial, grandes ensinadores que nós vemos no Novo Testamento, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. Então a santidade não significa perfeição. Nesta vida ela é contínua e progressiva, como nós trouxemos aí o conceito de santidade lá na primeira lição. A santidade somente é perfeita com a santificação final na glorificação. Então a santificação não significa perfeição. Jesus é o padrão divino de santidade. Ele é o nosso referencial. Quanto mais próximo nós chegarmos desse padrão da vida de Jesus, por isso que é muito bom conhecermos o evangelho, a vida e obra de Jesus, para buscarmos esse padrão para a nossa vida, ou seja, nos aproximarmos desse padrão. Porque quanto mais próximo, melhor. Não existe, como eu já disse, ninguém perfeito. O único que é perfeito é Deus. Então o cristão é co-participante da natureza divina, como nós vemos em 2 Pedro 1, 3 a 4, mas ele está sujeito a pecar. A própria Bíblia fala sobre isso. Ninguém vive sem pecar. Isso é bíblico. As pessoas pecam. Existe uma grande diferença entre o pecador não arrependido e o pecador, o cristão salvo, que não vive na prática do pecado. Mas não tem como ele viver uma vida e nunca pecar. Então essa verdade pode levar algumas pessoas a pensar que não é possível agradar a Deus, uma vez que nós pecamos. Mas Deus é o nosso Criador, ele conhece a nossa natureza melhor do que ninguém. As pessoas são diferentes, têm talentos diferentes, habilidades diferentes, personalidades diferentes. Tem muitas coisas que são diferentes que identificam o ser humano. Por isso se chama indivíduo. E isso diferencia de um indivíduo para outro. Na área de santidade também não é diferente. As pessoas lidam com a santidade de forma distinta, diferente, têm resultados diferentes também. As pessoas também não são iguais. Mas todas as pessoas podem agradar a Deus a sua maneira, mediante a graça de Deus. É somente pela graça salvadora de Deus que o ser humano, independente de quem seja, ele pode agradar a Deus por meio da sua vida mesmo pecando. Mas um pecador que se arrepende e que se coloca na presença de Deus e busca restauração. E isso somente é possível por meio do sacrifício de Cristo, que nos dá o perdão de nossos pecados, conforme nós vemos em 1ª Jão 1 e 9. A graça de Deus alcança todos que creem e buscam misericórdia. Deus vai ao encontro dessas pessoas. O terceiro item, o arrependimento, é a base para a santificação. O arrependimento não se fabrica. Deve ser real, deve ser sincero. Nós tratamos isso, abordamos isso na segunda lição. Para vocês verem como é que é importante esse tema, como tratamos do pecado. Já tratamos também com a questão do arrependimento. E agora aqui nós vamos aprofundar com essa questão. Mas nós tivemos uma lição que falou bastante sobre isso, quando nós estudamos na segunda lição sobre a vida de Davi, num momento específico da vida dele. Então, o cristão não vive, como eu já disse, na prática do pecado. Mas ele inevitavelmente irá pecar. 1ª Jão 1 e 10 fala sobre isso. Para a restauração será necessária uma conscientização da realidade do pecado. Ele precisa se conscientizar disso, o ser humano. E, consequentemente, o arrependimento, após essa conscientização, o arrependimento para que haja uma mudança de atitude. Então, 1ª Coríntios 7 e 10 diz que o da tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento. Então, o cristão que serve a Deus, o salvo, ele, quando peca, ele não fica feliz com isso. Vem a tristeza, entristece o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo fala no seu coração, ele se conscientiza do seu rezo, é preciso se arrepender e buscar mudança de comportamento. Por isso que o arrependimento serve como base para o chamado da santificação. E isso caminha junto, o arrependimento caminha junto com a santidade. Então, o arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado. Tem pessoas que ficam adiando o arrependimento. O ideal é ocorrer no momento que o cristão percebe que ofendeu o Espírito Santo. Então, tem pessoas que abusam da graça, que é procrastinar, que é adiar o arrependimento por causa da graça. Deus vai perdoar mesmo? Então, não pode. Quando a pessoa errou, teve consciência, tem que buscar a mudança de comportamento. Quando alguém fica procrastinando, o arrependimento é porque ele não se arrependeu. Não se arrependeu do pecado, então está vivendo na prática do pecado. O arrependimento não pode ser por medo, tipo o inferno, com medo de ser punido, mas é reconhecer a falha, reconhecer a dependência de Deus e ser grato a Deus pela salvação por meio de Cristo Jesus e mudar de comportamento buscando fazer a vontade de Deus. O crente salvo é seduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, 14 a 15. Leia esse texto. O cristão salvo como Paulo é seduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. E não é por medo de ir para o inferno, medo de ser punido. Sem arrependimento não ocorre transformação de vidas. Segundo tópico. A santidade e o perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar. João afirma que a experiência do amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não tem lugar para medo de Deus ou de julgamento. 1 João 4, 17 e 19. Então uma das grandes fontes do medo é o sentimento de culpa. E isso carrega a pessoa que comete pecados, que erra. Então ele tem que ter essa convicção do perdão de Deus e perdoar a si mesmo também. Tem pessoas que às vezes cometem falhas que entendem ser muito profundas e que é impossível ser perdoado, mesmo que pede perdão a Deus. Eu deixo no livro um exemplo prático que eu passei na minha vida encontrando uma pessoa que esteve nessa situação, o sentimento de culpa passado muitos anos. Então o cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salva tanto da culpa quanto do poder do pecado sobre ele. É isso que a palavra de Deus nos diz. O sangue de Cristo nos purifica de tudo e qualquer pecado, nos livra da culpa e do poder do pecado sobre a nossa vida. Eu coloco aí na revista, se não me engano coloquei na revista ou no livro também, um exemplo que dizem que Lutero certa vez teve um sonho em que o diabo apareceu para ele e apresentou uma longa lista de pecados que ele havia cometido. Então o diabo queria impor sobre Lutero a culpa e a consequente condenação pelas inúmeras falhas que ele havia cometido. Tanto é que Lutero não negou os pecados que ele havia cometido e nem a lista que ali estava. Ele só lembrou o diabo que estava faltando escrever alguma coisa naquela lista. Falou algo precisa ser escrito, está faltando algo escrever aí. E ele diz então, escreve no final desta lista, o sangue de Cristo vertido na cruz me purifica de todo o pecado. Então Lutero não negou o pecado, ele assumiu, teve consciência do pecado, mas ele tinha consciência que o sangue de Jesus purifica de todo e qualquer pecado e não está mais debaixo da culpa. Então é por isso que é preciso aprender a se perdoar também. Todos os nossos pecados, tudo que poderia nos condenar, foi clavado na cruz. Colossenses 2 e 14. Segundo item, cristão precisa perdoar o seu próximo. Paulo aponta a grande dívida do cristão. A grande dívida que deve ser paga pelo cristão é o amor ao próximo. Romanos 13, 8, parte B. Então essa é a grande dívida que o cristão deve pagar, o amor ao próximo. Então o uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum entre os judeus e também nós vemos isso muito comum aí nos evangelhos. Por exemplo, Lucas 7, 41, 42 fala sobre isso e outros textos também falam sobre isso. Aprender a perdoar é algo muito importante para o crente que busca a santidade. O perdão ao próximo na horizontal, após a justificação, é colocado como uma condicional para o perdão das dívidas do pecado na vertical. Temos vários textos que falam sobre isso. Em especial, quero destacar Mateus 6, 12. Quando fala sobre a oração do Pai Nosso, que infelizmente muitas pessoas leem esse texto do Pai Nosso desapercebido, não para para ver a mensagem que o versículo 12 nos traz a respeito do perdão. Que diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então ele está condicionando, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoa os nossos pecados da mesma forma que nós perdoamos as ofensas das demais pessoas conosco. Já pensou na seriedade dessa afirmação? Como você tem lidado com aqueles que não se insipatizam ou que te ofenderam? Como você tem lidado com essas pessoas? Como acha que Deus tratará tal situação? É o momento de você, professor e professora, pensar sobre isso. Pense antes de ir à aula e também levar depois os seus alunos a pensar sobre isso. Uma oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores a quem nos ofende. Uma condicional. Então liberte-se hoje, deixe para trás essa carga causada pela falta de perdão e continue a caminhada da santidade. Isso é muito importante para a nossa vida cristã, no caminho para a vida eterna com Deus. O terceiro item nesse tópico, o cristão deve ser livre da raiz de amargura. Então a raiz de amargura pode surgir na vida de qualquer ser humano, inclusive do cristão, do crente. Isso está relacionado da forma como ele lida com a ofensa recebida. Isso pode gerar uma amargura se ele não tratar. Então se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa fica ferida pela raiz da amargura, presa por meio da fixação na pessoa que o ofendeu. Ela fica ligada àquela pessoa. Ela não pode ver, ela não pode ficar pensando, fica totalmente ligada, fixada na pessoa que ela ofendeu. A falta de perdão, no sentido original da palavra, é como se você pegasse essa pessoa que você não perdoou, colocasse no saco e jogasse nas suas costas e caminhasse com ela o tempo todo enquanto não perdoasse a pessoa. Então tem muitas pessoas aí com raiz de amargura e perdendo a oportunidade de servir a Deus, ser livre para adorar a Deus e andar no caminho da santidade por falta de perdão, por estar conservando essa raiz de amargura. Então se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, a pessoa alcança a sua restauração total, com total liberdade para a sua vida de santificação. Por isso a importância do arrependimento, a importância de tratar as raízes de amargura quando surgir, se surgir, todos nós somos passivos a isso. O autor Hebreus, um texto que é muito importante para o tema desse trimestre, relaciona a plena santificação, a condição para ver e ter uma vida eterna com Deus com a raiz de amargura. Então ele relaciona a vida de santidade com a ausência de raiz de amargura na vida da pessoa. Ele diz em Hebreus 2,14,15 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, no caso a santificação, ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então nós vemos aqui que ele fala que tem que ter cuidado com a raiz de amargura, que se ela sendo conservada, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então ele destaca isso, que ele chama a atenção, porque isso acontece. Então sendo conservada, contamina não somente o ofendido, mas também as pessoas que estão à sua volta, os seus relacionamentos, os seus familiares, as pessoas mais próximas, a pessoa a quem ama, porque a pessoa passa a ser infeliz e acaba também tornando as pessoas próximas de si infelizes por causa do seu comportamento. Então o cristão deve ser livre da raiz de amargura, quer andar no caminho de santidade, livre-se da raiz de amargura. Conserte, trate isso com quem você ofendeu ou foi ofendido. Tópico 3. Exemplo de pessoas arrependidas e santificadas. Nesse último tópico, eu trouxe dois exemplos que são muito bons para nós tratarmos a questão do arrependimento e o perdão. São exemplos bem conhecidos, muito pregados, estudados. O primeiro é Ezaquiel, o próximo chefe dos publicanos, com base em Lucas 19, 1 e 10. Então Jesus ao passar em Jericó, se não me engano, acho que por uma das duas vezes que ele passou por Jericó, ele tem encontro com esse Ezaquiel. Ezaquiel, que era um homem de pequena estatura, era rico, chefe dos publicanos. E o fato de ser publicano já era um fator que complicava no meio dos judeus. Os publicanos não eram bem vistos pelos judeus. Eles eram aliados das forças de ocupação romana. Então eles eram, vamos dizer assim, próximos. Tinha certa influência com o povo da ocupação, com os romanos. Recebiam deles o direito de atribuir ou de coletar impostos. E muitos deles coletavam impostos bem demasiado, um pouco para o governo, um pouco para si mesmo. Então por isso que os compatriotas, os judeus, quando os judeus se colocavam nessa função, como publicano, eram odiados por muitos judeus, considerados traidores da pátria e do povo, por serem aliados aos romanos. Então essa era a função de Ezaquiel. Então ele não era bem visto pelos judeus. Era alguém que era odiado por muitos. Mas ele estava ansioso para ver Jesus. O texto deixa bem claro. Mas como ele era pequeno e o volume de pessoas era muito grande, ele não podia ver Jesus. Até que aí sobe da figueira brava, né? Esse cômodo, como alguns citam no texto. Sobe lá para ver Jesus. Imagina a pessoa da importância, do status de Ezaquiel. Ele não estava nem aí preocupado com o que eu ia falar dele. Ele queria ver Jesus. Ele sobe lá na figueira brava, sobe lá em cima e fica olhando. Ele quer ver Jesus. E Jesus, ele para, o texto diz, olha para Ezaquiel, pede hospitalidade para Ezaquiel. Diz que vai lá na casa dele. E aí acabam falando mal de Jesus também. Como é que Jesus vai? Vai na casa de Ezaquiel? O inimigo dos judeus, etc. Jesus não está nem preocupado com isso, com o que estão falando. A gente, muita gente, fica preocupado com a boca do povo. Jesus não. Ele foi lá, já sabia o que ele queria fazer. Já conhecia ali o coração de Ezaquiel na sua atitude e tudo. Então, na casa de Ezaquiel, o resultado da bondade de Jesus logo é manifesto na fala de Ezaquiel. Jesus não precisa falar nada para Ezaquiel, condenar ele, criticar. Ele, perto de Jesus, ele já sente necessidade de mudança. É assim que a pessoa, quando se achega a Jesus de forma flanca, transparente, direta, sincera. E ele diz no versículo 8. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em algo eu tenho defraudado alguém, que era costume dos republicanos. Ele diz, eu vou restituir quatro picados, que também fazia parte da lei. Então, ele reconhece ali as suas falhas e diz que ia mudar de comportamento. Ia tentar conciliar aquilo que ele havia feito dentro do possível. E Jesus responde de forma objetiva e assertiva. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, Jesus, no versículo 9, já é direto. Ele diz, hoje veio salvação a esta casa. Ele viu que foi algo sincero por parte de Ezaquiel. Então, é um exemplo de transformação duradoura de uma pessoa constrangida pela bondade de Jesus e que mudou, reconheceu sua falha, mudou de comportamento e recebeu a salvação, como o próprio Jesus disse. No segundo item, eu trago o exemplo da mulher que foi pega em flagrante adutério. Lá em João, capítulo 8, verso 3 ao 11. João conta que os escribos fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adutério e perguntaram a Jesus. Ô, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adutério. Na lei, Moisés diz que tais pessoas têm que ser apedrejadas. E tu? O que diz? Jogando para Jesus, testando Jesus, como nós já vimos aí em outras lições também, que era costume deles. Então, na lei estava escrito que o homem adutério e a mulher adutra deveriam ser punidos com a morte. Levítico 20, 10 fala sobre isso. Mas, na realidade, eles não trouxeram ali o homem, só a mulher. Você vê como que já está o mal intencionado. Então, de início, fica explícito a má intenção deles. Pois só apresenta a mulher, nem mesmo o marido principal interessado no assunto é mencionado. Ele nem é mencionado. Então, Jesus não rebate sobre a lei, não entra nessas questões. Ele estava interessado em resgatar aquela mulher. Não somente nesse exemplo, mas em vários momentos da vida de Jesus, fica bem claro que essa questão do legalismo para Jesus não faz sentido. Ele está interessado nas pessoas, resgatar as pessoas. A mulher que foi pega adutério estava na situação humilhante e opressiva. Imaginem, sendo colocado ali na frente de todo mundo, sendo acusado, em nome de uma suposta santidade baseada no legalismo daquelas pessoas. Observem bem quem é que Jesus reprova nesse episódio, como em muitos outros episódios que nós vemos aí dos chamados santarrões que vão até Jesus para testar Jesus. Jesus se inclina na terra e começa a se inscrever na terra. Não está nem aí. Continua escrevendo na terra. Daí, por insistência dos acusadores, ele se levanta e responde. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então, vocês aí, vocês que são santarrões, que não pecam, fazem tudo certinho, são a última bolacha do pacote e tal, não tem pecado nenhum. Então, vocês aí, começam a jogar pedra, vocês que não têm. Então, Jesus fala isso, mais uma vez se inclina para escrever na terra e os santarrões ali, os acusadores, como viviam em uma santidade de fachada, saem desiludidos um a um, vão embora. Ficam quietos, vão embora. Jesus não precisou fazer nada, foram desmascarados por essa falsa santidade que nós vemos muitas vezes no nosso meio também. Muitas pessoas aí que se dizem santos demais, acusam. Eu mesmo tenho um pé atrás com essas pessoas que são santos demais, acusam demais, ficam buscando, falhando na vida das pessoas. Cada um cuida da sua vida. A Bíblia fala, aquele que está em pé, olha e fala que não caia. Nós não somos merecedores de nossa salvação, nós somos dependentes da graça de Deus, não podemos esquecer isso. E quem quer seguir uma vida de santidade, não pode esquecer isso de jeito nenhum. Jesus se levanta, percebendo que está sós com a mulher, pergunta, ninguém te condenou? E a mulher responde, ninguém, senhor, ninguém. Então Jesus diz a ela, eu também não te condeno não. É, não te condeno não. Jesus não humilhou a mulher, não deu nenhuma lição de moral, não fez um longo sermão, Ele simplesmente aconselha, vai-te e não peques mais. Dentro daquele conceito que eu já falei para vocês aí da perfeição, do conceito hebraico. Ou seja, não vive na vida do pecado mais. Então nessas palavras de Jesus, tem um chamamento já para aquela mulher, para uma vida de santidade. Não peques mais. Não viva mais na vida, na prática do pecado. Se volte para Deus, porque Deus te perdoou. São exemplos aí muito bonitos. Zaqueu, essa mulher, pega em flagrante adultério, são bons exemplos para a gente refletir sobre arrependimento e perdão. Aproveite bem a discussão na sala para vocês discutirem sobre isso. Mas nessa lição, o que nós aprendemos? Quais são as considerações finais desta lição? Nesta lição, nós aprendemos que não existe perfeição humana. Mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus, por meio da misericórdia de Deus, do sacrifício de Cristo. Mas ele precisa perdoar a si mesmo, perdoar o próximo e deixar toda a raiz de amargura. Quase não se vê falar sobre isso em pregações na igreja. Deixar toda a raiz de amargura, bem como buscar arrependimento sincero, que é a base para o caminho da santidade. Então aproveite bem essa lição. Aproveite, deixe Deus falar contigo, essa lição falar com o Espírito Santo por meio dessa lição. Falar diretamente ao seu coração. Trate muitas questões que a vida não tem se tratado na sua vida ainda, professor, professora. e depois vá na sala de aula e convide os seus alunos e alunas a tratarem também isso nas suas vidas para que juntos nós possamos caminhar nesse caminho da santidade que leva à vida eterna com Deus. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais para que a mensagem desta lição possa alcançar não somente as pessoas que estão na Escola Dominical, mas também os seus amigos, as pessoas que também precisam ouvir essa palavra e terem as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Muito obrigado pela sua atenção. até a próxima lição, até o próximo vídeo.